O presidente do Equador, Guilherme Laço, anunciou neste domingo uma baixa de 10 centavos de dólar do preço dos combustíveis, atendendo em parte às demandas de milhares de indígenas que manifestam e bloqueiam uma parte do país há semanas. O Congresso equatoriano retomou neste fim de semana o debate sobre o impeachment de Laço, depois de discutir quase oito horas no sábado sobre sua responsabilidade no surgimento dos protestos que tomam conta do país.